Olá, a produção nacional de grãos teve um crescimento de 5% nesta safra em relação a safra anterior. O Brasil deve produzir 196 milhões de toneladas. Vamos ao vivo a Lucas do Rio Verde em Mato Grosso, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a abertura oficial da colheita. Lá está a repórter Isabela Azevedo. Isabela, o clima tem colaborado aí com a colheita? Olá, Malu, bom dia a você, bom dia a todos. O tempo tem colaborado sim aqui em Mato Grosso. Ontem, em Lucas do Rio Verde, deu uma chuviscada, deu uma chuvinha, mas nada que tenha atrapalhado muito. Isso porque na colheita, geralmente, é necessário um tempo seco, principalmente para a soja. Mas é claro que a colheita varia em várias regiões do país, tem lugares onde a estiagem é muito longa, outros lugares tem vários períodos de chuvas, mas no geral os produtores têm relatado alta produtividade na colheita. Para você ter uma ideia, do total de 196 milhões de toneladas de soja que devem ser colhidas este ano, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, quase metade deve ser de soja. Alta produtividade da soja, inclusive a presidência de Dilma Rousseff deve chegar aqui a pouco, daqui a pouquinho, aqui no evento que vai iniciar a colheita deste ano. Os produtores ansiosos por essa colheita estão investindo em tecnologia, em pesquisa e também em maquinários. E esses equipamentos têm sido comprados com a ajuda de programas do governo federal. Confira na reportagem de Daniela Almeida. O Brasil deve registrar na safra 2013-2014 a produção de 196 milhões de toneladas de grãos. Uma alta de 5,2% em relação à safra anterior. O destaque no levantamento feito pela Conab é para a soja, que deve ter uma alta de 10% neste período. A produção estimada é de 90 milhões de toneladas de grãos de soja. E o estado do Mato Grosso é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da agricultura brasileira. O Mato Grosso foi, junto com as políticas implementadas pelo governo federal, com certeza o estado que mais avançou nessa questão da produção de soja. Nos últimos 10 anos evoluiu e avançou muito, principalmente em função de algumas políticas agrícolas direcionadas para o centro-oeste brasileiro. Sozinho, o Mato Grosso produz mais de 30% da soja brasileira. E as regiões do estado, conhecidas como Meio Norte e Nortão, representam a maior área produtora do grão no país. Temos um regime de chuva muito, praticamente, regular. E onde conseguimos hoje fazer praticamente quase que em 70, 80% da nossa safra de soja, conseguimos fazer uma segunda safra. Ou de algodão ou de milho. E assim, no meio do cerrado, a soja ocupa hoje a posição de ouro verde nacional. A 420 quilômetros de Cuiabá, o município de Sorriso, até já recebeu o título de capital nacional do agronegócio, por ser reconhecido como o maior produtor mundial de soja. Na cidade, a saca do grão, de 60 quilos, alcançou o preço de 61 reais em 2013. A favor do cultivo estão o clima e o solo. A topografia do solo aqui é muito boa, é mais plano. A chuva vem na hora certa, já é programado, já a chuva, é setembro, outubro, já começa a chuva, já o povo já está tudo preparado para plantar. E tipo assim, que nem o clima aqui é perfeito. E foi justamente aqui, em Sorriso, que em 1974, o pai do agricultor, Roberto Barra, comprou as primeiras terras para plantio. O palpite da família, que saiu de Minas Gerais, sobre o potencial da região, foi certeiro. Desde a década de 1980, Roberto produz soja e milho na fazenda Santa Cândida. De lá para cá, a propriedade aumentou 10 vezes o tamanho original. Atualmente, ele é dono de mais de 5.700 hectares. Terras a perder de vista, que produzem, em média, mais de 3 toneladas por hectare. O trabalho que a gente tem é o sustento da família, é o sustento dos funcionários do município. É a mola-mestre que rege todo o comércio, a balança comercial, inclusive, do Brasil. E quando a agricultura vai bem, todos vão bem. Para aumentar a produtividade, Roberto guarda em dois galpões uma frota de máquinas agrícolas. São tratores, plantadeiras, caminhões e colheitadeiras. Que modernizam a produção da fazenda. Parte dessas máquinas foi adquirida com recursos próprios. E outras seis foram compradas com financiamento de programas federais. Os juros e o prazo de pagamento conquistaram o produtor. Se vai aumentando o número de hectares, você depende de mais máquina. Máquina maior, mais moderna. O Brasil bateu recorde na produção de máquinas agrícolas no ano passado, de acordo com a Anfávia. De janeiro a novembro de 2013, foram vendidas mais de 77 mil unidades. E o crédito rural, oferecido pelo governo brasileiro, impulsionou o comércio dessas máquinas modernas, como tratores e colheitadeiras. Essa aqui, por exemplo, financiada com recursos do BNDES, é totalmente mecanizada, guiada por satélites. E vai ser usada pela primeira vez na colheita de grãos de soja em fevereiro deste ano. São bilhões e bilhões que foram disponibilizados para que o produtor possa comprar em oito anos, também com taxas de juros agora com 4%, comprar máquina nova, automatizada, que, dada aquela própria máquina, já sai umidade da sua produção, quantidade que está colhendo por hectare, fazer a agricultura extremamente eficiente, como tem, além de comprar máquina como colheitadeira, trator, plantadeira, e também hoje poder financiar, inclusive, o seu caminhão para puxar a sua produção. Barra ainda planeja construir os próprios silos para armazenar o milho e a soja colhidos na fazenda. Para isso, espera contar com a linha de crédito prevista no Plano Safra 2013-2014. A intenção é de entrar com um projeto mesmo para obter e construir um armazém na fazenda. Aí você economiza até o frete daqui para lucas. Por aqui, o agronegócio em franco crescimento virou sinônimo de prosperidade. A boa colheita é excelente para o grande produtor e, melhor ainda, para a cadeia de empregos que a atividade gera. Desta forma, Sorriso deixa de ser apenas o nome de município. Nos últimos anos, estampa também a felicidade no rosto de quem vive da agricultura no norte matogrossense. É o caso do catarinense Nelson, de 41 anos. Há oito anos, trabalha como gerente da fazenda Santa Cândida. E nem em sonho, Nelson pensa em mudar de cidade ou de profissão. Casei, tenho uma esposa, tenho já minha própria casa na cidade. Tem vontade de voltar? Só para passear. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a abertura oficial da colheita da safra de grãos. O evento em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, terá participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.